Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje, gente, vim fazer um vídeo diferente aqui na minha casa. Resolvi fazer um vídeo como tá muito frio, tá 14 graus, 13, 12 a noite, chega até baixar a temperatura, tá friozinho assim. A gente fica um pouco desanimado, tá gravando o vídeo, né? Mas hoje um vídeo diferente, um vídeo de um vlog na minha cozinha aqui pra mostrar pra vocês que eu queria fazer um bolinho, né? Porque por mais que esteja frio, a gente tá desanimado, fica em casa, né? Um pouco mais, mas ficamos recolhidos. É legal a gente tá fazendo alguma coisinha assim, né? Porque o frio também é responsável por assim, a gente sente mais fome também, né? Mais do que sede, né? Então hoje eu vim fazer um bolinho aqui recheado, como se fosse um bolo bem casado. E vim mostrar pra vocês aí, pra vocês já peço, vocês deixem seu like pra tá conhecendo aqui como vou fazer esse bolo e mostrar pra vocês alguns ingredientes. Também vou acrescentar morango, porque eu gosto muito do morango, tá? Então eu vou trazendo a receita, tá ali a massa, tá? É um bolo prático, fácil de tá fazendo, tá? Massa da Dona Benta. Então eu vou mostrando pra vocês aí no vídeo, tá bom? Um vlog aí diferente pra vocês. Já curta aí, se inscreva no meu canal e acompanha o vídeo até o final. Vamos lá. Eu tô aqui na minha mesa, aqui tá os morangos, as caixinhas de morango e a massa de bolo de coco que eu gosto de fazer. Da leite condensado, eu coloquei o leite condensado na panela de pressão, nessa panela aqui. Essa panela aqui minha de elétrica, aliás, e deixei, então, um pouco escura, por causa da claridade que bate. Eu deixo aqui nessa panela e eu deixo por 30 minutos. Então aí vira o doce de leite, o leite condensado vira doce de leite. Bom, pra adiantar a receita, né? Mostrando que eu falei que eu fiz o doce de leite na panela elétrica, ficou desse jeito o doce de leite que eu coloquei na geladeira, tá? Tá tampadinho aqui, pra não estar utilizando como recheio do bolo, tá? Que eu quero fazer, tipo, um bolo bem casado, mas eu quero acrescentar uns morangos aí, como eu falei, isso que tem uns morangos, eu vou acrescentar alguns morangos. E em vez de fazer na batedeira comum que a gente faz, eu vou fazer aqui nessa abasília, tá? Então vai com a massa do bolo, na penta. E quando a gente faz batido na batedeira, então a gente separa a clara das gemas, né? Então eu costumo fazer desse jeito, vou mostrar aqui pra vocês. Vou abaixar aqui, pra vocês estarem vendo. Agora vocês vão ver só a receita. Então eu vou colocar separado aqui, bater a clara e colocar a gema aqui. Então eu vou colocar aqui, bater a clara e colocar aqui, bater a clara e colocar aqui. Então eu vou colocar aqui, bater a clara e colocar aqui. Então eu vou colocar aqui. E aí E aí E aí E aí A crescente da clara e colocar aqui. E aí E aí Bom, forno aceso, massa pronta, eu vou colocar aqui na forma já untada, pessoal, pra vocês estarem vendo que a massa está pronta, tá? Então eu já vou colocar aqui pra vocês, vou mostrar aqui pra baixo pra vocês estarem vendo. Vou mexer bem a massa, uma mexidinha a mais aqui pra vocês poderem ver. E agora acrescento ela aqui, ó. Ajeitadinha aqui, vai direto pro forno, gente. Vai direto pro forno. Massa que está no forno assando. E aí eu vou mostrar pra vocês, vou adiantar o vídeo, trazer a massa já pronta pra poder fazer a cobertura, recheio por dentro. E a cobertura e o recheado com morango também. Então assim, a louça, agora nos resta lavar a louça. Então acompanha aí a loucinha, que vai ficar 40 minutos no forno, né? Vou até assar. Tchau. 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 Voltei com o bolo pronto. E ele ficou assim, desse tamaninho. Já cortei, porque no meio do recheio dele, já vou separando ele aqui, ó. Já tá cortado. Tá saindo fumaça que tá bem quentinho. Vai o doce de leite, que eu mostrei pra vocês no início. e vai os pedaços do morango que eu falei que ia cortar como ele é um bolo bem casado ele só tá com a diferença que eu coloquei morango nele no meio do recheio junto eu já vou acrescentar aqui pra vocês estarem vendo e por cima vai o leite nem pó, que eu gosto de cobrir por cima eu vou colocar aqui o recheio bom que ele tá quentinho ainda ele já tá quente e vai o leite Se inscreva no canal O morango está aqui Agora eu vou colocar a massa por cima A outra parte dele por cima Aqui, ó, encheadinho Já vou cobrir também essa segunda parte aqui Olha como ficou O bolo, gente Tá? O bolinho ficou desse jeito Encheado, vai pra geladeira É claro que vai pra geladeira Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Peço pra vocês ver esse seu like Que aí quem gosta desse tipo de vídeo De vlog A cozinha do meu dia fazendo bolo Lindo Muito obrigada a todos Fiquem com Deus, gente E até os próximos vídeos Tchau, pessoal Tchau Tchau